Quando usar o onde e o aonde É só lembrar que o aonde retoma da ideia de ação Ação de ir, voltar, chegar, retornar, levar Quem vai, vai a algum lugar Quem volta, volta a algum lugar Quem chega, chega a algum lugar E quem retorna, retorna a algum lugar E quem leva, leva alguma coisa a algum lugar Por isso que o correto é aonde Porque esses verbos expressam ação Portanto, nunca use onde diante desses verbos Sempre use aonde Segue a dica